Oi, oi, turminha! Hoje eu tô aqui com a Baby Alive Mel. Fala oi pro pessoal, Mel! Não, não é pra ficar linda, é pra falar oi pro pessoal. Oi, pessoal! Fala! Oi, pessoal! Galerinha, hoje eu tô aqui pra fazer 5 mamazinhas pra Mel, porque ela acordou de novo sem querer comer, não foi? Pois é, então eu vou escolher 5 sabores pra fazer pra Melzinha e eu espero muito que ela goste de algum. Então, galerinha, se você acha que ela vai gostar de algum, me deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu faço, tá bom? Eu tô precisando de ideias de sabores! A Melzinha tá assim, cheia de manha pra comer, não é, Melzinha? Ó, tá cheia de dentinho nascendo. Por isso que ela tá assim, mas não tem importância, né, Mel? Não tem! Já já ela tá comendo tudo! Então, turminha, se vocês quiserem saber como que eu vou fazer essas 5 mamadeiras, vem comigo! Então, vamos lá começar o mamazinho da Melzinha. Como eu falei, eu vou fazer 5 mamadeiras pra Melzinha hoje. Vou fazer essa pequenininha aqui primeiro. Eu adoro esse mamadeira, eu tenho que comprar outro pra ela, que é o tamanho ideal pra Melzinha, ó. Vou colocar o leitinho. E essa, eu vou fazer de mirtilo. Só um pouquinho do colorante, tampar e bater. Que fofura! Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui sem derramar. Pronto! Vou pegar aqui a tampa. E o primeiro mamá está pronto! Agora vamos fazer o segundo mamá. Eu vou fazer nesse liquidificador aqui, então vou pegar essa aqui que é maior. Olha só, tirar a tampa, né? Vamos colocar aqui. Um pouquinho de leite. Só um pouquinho, porque essa também não é muito grande, né? E eu vou fazer de bananinha. Deu. Fechar aqui. E bater. Acho que já deu, né? Pronto! O segundo mamá está prontinho. Olha que lindo! Ficou cheio de espuminha! Adorei esse daqui, turminha. Agora vamos para o terceiro mamá. O terceiro vai ser nesse mamázinho aqui, pequeno. Vou colocar o leitinho. E esse aqui, acho que eu vou fazer de chocolate. Esse meu chocolate, ele é bem fraquinho. Mas, eu estou até me acostumando com ele. Deu! Ih, ficou bem parecido! Pronto! Pronto! O terceiro está pronto! Olha só que linda! Adorei! E vamos para a quarta mamadeira. Vou fazer aqui mesmo. Peguei esse mamá aqui, bem bonito. Colocar o leitinho. E essa daqui, eu vou fazer de morango. Colocar o leitinho aqui, bem bonito. E pronto! Já tem aqui quatro mamadeiras. Só falta uma, turminha. A última, eu vou usar aqui nesse meu liquidificador. Que eu acho super fofo. E é da Baby Alive, né? E essa daqui, eu vou fazer só leite. Que eu acho que é o que ela mais gosta. Então, tampar aqui e bater. Olha que lindo que ficou! Bem leitinho mesmo. E pronto! Cinco mamadeiras. Vamos lá levar para a Melzinha? Vamos lá! Melzinha! Olha só! A mamãe trouxe todas as suas mamadeiras, Mel! Olha, Melzinha! Olha para cá, Mel! Olha aqui, você quer tomar qual primeiro? Fala, meu amor, como a mamãe? Tira essa chupeta. Olha só, Mel! Tem uma melhor que a outra. Qual que você quer primeiro? Hã? Então, vamos tomar a de Mirtilo. Vamos lá? Eu sei que você gosta de Mirtilo. Toma um pouquinho. Olha aí, pessoal. Ela adora Mirtilo. Ah, eu sabia! Ih, está soluçando! Ih, já não quer mais, está vendo? Você está soluçando, Melzinha! Hã? Vamos testar de banana. Toma um pouquinho. Ué, não quer nem provar? Toma, Melzinha! Você tem que acabar com isso, Mel! Precisa comer! Precisa comer, Melzinha! Ih, vou ter que tomar isso tudinho. Ou vou dar para a Lili, né? A Lili está com fome. Toma, minha filha! Precisa de leitinho! Está gostoso? Hã? Toma, meu, Melzinha! Toma um pouquinho! Não quer, pessoal? É, não quer! A Melzinha está muito enjoada para comer, não é, Mel? Toma mais um pouquinho aqui desse de chocolate. Chocolate! Chocolate, eu sei que você ama! Toma, meu amor! Para de falar! Eu amo para comer! Ah, você só quer conversar, né, Mel? Não é possível isso! Não é possível! Olha só, a última é a de morango! Vamos tomar! Vamos tomar? Hã? Toma, meu amor! Por que, Melzinha? Toma! Ih, pessoal! Eu vou mandar para a casa da fofózinha dela. Então, eu vou mandar as cinco mamadeiras para ver se ela toma lá, né, meu amor? Quem sabe o apetite abre por lá, não é? É? Então, toma sua chupetinha. Já, já, ela fica com fome e volta ao normal, né? A comer normalmente. Então, turminha, foi isso! Eu fiz cinco mamadeiras para a Baby Alive Mel. E não comeu nenhuma! Mas não tem importância. Eu vou mandar a Melzinha para a casa da vovó com as cinco mamadeiras. Então, não esquece, galerinha! Clica no gostei, se inscreve no canal e me deixa um comentário bem bonito, tá bom? É isso! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau! Vamos lá, meu amor! Tá na hora! Ih, chega de bagunça, hein? Chega de bagunça aqui no meu quarto, porque eu tô doidinha para ir para o parque novamente com a mamãe. E se ela chegar aqui e esse quarto estiver todo bagunçado, não vai dar certo. Não rir, Max! Eu tô falando sério! Ah, seu bonitinho! Você é muito bonitinho, viu, Max? Mas não é fácil ter dois irmãos tão pequenos. Ô, Dorminha! Cês aí, cês têm o meuzinho pequeno? Dá um trabalho, não dá? Mas é tão bom! Eles são tão fofinhos! Olha esses meus! O Max é um bebezão e o Danielzinho é um bebezinho! Eu nem sei de qual que eu gosto mais! Ah, galerinha! Hoje a gente vai para o parquinho novamente com a mamãe. E a mamãe vai levar o Max hoje junto! Que legal, não é? Hoje é! Então, galerinha, se vocês gostam de mim, do Max e do Danielzinho, clica no gostei bastantão, se inscreve no canal e fica aí, né, turminha? Que a mamãe deve estar chegando para fazer o nosso mingauzinho, para a gente lanchar, para a gente poder ir, né? Ó, ó, que demora! Ó, mamãe! Mamãe! Oi, Amalu! Mamãe, você esqueceu do nosso mingau? De jeito nenhum! Oi, galerinha! Hoje eu estou aqui com a Analu, com o Max e com o Danielzinho! Essa fofurinha! Galerinha, agora eu vou fazer um mingauzinho para eles, porque eu vou levá-los para o parquinho! Vou brincar lá umas duas horinhas, para depois voltar e dormir, né? Mas antes eu vou fazer um mingauzinho de lanche para eles três, não é, Analu? Isso aí! E daí a gente vai, né? Isso, já estou prontinha, estou mandando banho, coloquei o vestidinho! Tá bom! Você quer mingau de quê, meu amor? Ah, eu quero de... de... Mourangu! Tá bom! E você, Daniel? Nanana! Nanana! Ah, bananinha! Só falta o Max! Quem que vai entender o que o Max fala, né? Que bonitinho! Então eu vou fazer de cenourinha para ele! Isso, é o favorito dele! Tá bom! Então, galerinha, é isso! Se você ainda não clicou no gostei, clica no gostei para mim, se inscreve no canal e vamos lá fazer esse mingauzinho! Vamos lá! Então vamos lá começar aqui o mamarzinho da Analu, do Max e do Danielzinho! Sim, olha só! Até combinou, né? Então, estou aqui e vou preparar primeiro as pequenas. Fazer essa verdinha aqui, que eu amo. Essas mamadeiras aqui combinam muito com o meu liquidificador, né? Essa eu vou fazer de bananinha. Deu! Não precisa de muito corante, porque ela é super miudinha, turminha! Vamos bater? Será? Que fofura! Olha como fica lindo o mamarzinho cheio, ó! Ei! Eu não derramei! Pronto! Já temos o mamar pronto! Agora vamos fazer o segundo! Vou fazer o segundo, esse pequenininho aqui! Colocar aqui, ó! Deu! E eu vou fazer de cenourinha! Opa! Já coloquei muito corante, hein? Vamos bater? Pronto! Viu como é rápido? Gente, que delícia! Olha! Esse ficou lindo! Uma fofura! Agora vamos fazer o Dona Lu, né? Ela quer moranguinho, como sempre. Colocar aqui. E vou fazer com o meu corante rosa. Tenho que comprar corante vermelho. Qual que vocês mais gostam? O rosa ou o vermelho, turminha? Mas os dois servem como morango, tá bom? Vamos bater? Vamos bater? Vamos bater? Vamos bater? Vamos bater? E deu! Olha que fofura! Pronto! Tenho aqui três mamazinhas. O da Analu, o do Max e o do Danielzinho. Que fofura, né? Vamos lá levar? Então vamos! Voltei, crianças! Olha só! Bananinha pro Daniel. Que legal! Morango pra Analu. Oba! E cenourinha pro Max. Tá vendo, turminha? Agora a gente tem que tomar o mingauzinho pra gente poder ir pro parque, né? Vou dar primeiro do Dani. Tirar essa chupeta. Tirar aqui. E toma lá, meu filho. Tchau, manhã! Tchau, manhã! Ih, Danielzinho, não acredito, meu filho. Eu vou levar pro parquinho. Tá bom! Agora vamos dar o mingauzinho do Max. Que fofura! Toma lá, meu filho. Ai, Max, você também Bom, agora só falta a Ana Lu Ih, mas eu sou a que mais gosto de mingau Vamos ver, né? Tirar aqui a tampinha Toma lá, filha Quero mais não, mamãe Ai, 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 Ana Lu Você também? Você leva a minha mamadeira com os meninos Tá bom Então, galerinha, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Com o Danielzinho Com o Max E com a Ana Lu Não esquece, turminha Se vocês gostam desses três Me deixa aqui um comentário bem bonito E clica bastantão no gostei Se inscreve no canal E não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau E agora vamos pro parque Que na volta eu quero assistir esse super vídeo Ha, 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 ha Ai, ai, olha só quem pegou um tempinho Pra assistir vídeo no Youtube Ah, Lili Isso mesmo Escolhi um divertidíssimo aqui Vou assistir porque Olha, hoje eu tô de boa Tranquila Zaza, mamãe vem me colocar Pra dormir Por falar em dormir, vocês estão dormindo que horas? Ah, muito bem Ah, eu tô de férias, viu Tô dormindo oito e meia Mas deixa eu correr aqui Com meu vídeo, porque já sabem, né Quando tá muito tranquilo Assim, sempre alguém Aparece E adivinha quem apareceu Ah, não, o Otavinho Ha, ha Sou eu sim, o Otavinho Oi, galerinha Vocês não sabem, galerinha Tô com a vontade de assistir Vídeo no Youtube Nem vem, Otávio Ai, Lili, vou ficar aí do seu ladinho Sem problema, Lili Fico caladinho Otávio, você não gosta dos vídeos que eu assisto Gosto? Gosto sim Ha, ha, ha Gosta nada, Otávio Ah Tá bom, Lili Vamos fazer assim Não tem negociação Por favor, Lili Você assiste um E eu assisto dois Ah, tem cabimento isso, Otávio Ué Não é justo, galerinha Escreve aí É justo sim É justo sim Não é justo nada, Otávio Ah, Lili Tá bom Crianças Ih, a mamãe Tá vendo, Lili? A gente podia ter combinado daquele jeito Podia nada Que briga é essa? O Otavinho se fazendo de esperto, né, mamãe? Queria assistir dois vídeos E eu um só Otavinho Não foi assim que a mamãe ensinou Ih, mamãe Desculpa Olha, vou deixar cada um escolher um vídeo Enquanto eu faço o mamazinho de vocês Tá bom? Tá bom Ha, ha, ha Oi, galerinha O que é que vocês fazem aí na casa de vocês antes de dormir? Me conta Deixa aqui nos comentários, ó Eu vou fazer agora o mingauzinho da Lili e do Otávio Que tá dormindo aqui, ó No quartinho da Lili Vou fazer um mingauzinho super especial pra eles Ih, a Lili vai querer de que hoje? Abacate E você, Otavinho? Morango, mamãe Ah, que milagre, hein, Otávio Pois é Ha, ha, ha Então tá bom Galerinha, me conta aqui nos comentários O que vocês jantam aí na casa de vocês Esses dois já jantaram, turminha Porém, antes de dormir Eu sempre deixo tomar um mingauzinho, tá bom? Que é pro estômago não ficar roncando Então, galerinha, não esquece Clica no gostei Se inscreve no canal E me deixa um super comentário E, ó, vamos lá fazer esse mingauzinho Vem comigo Então vamos lá começar aqui o mingauzinho da Lili e do Otávio Eu escolhi esse aqui, ó Esse aqui é a mama favorita da Lili E esse aqui do Otavinho, ó Tem aqui o violãozinho que ele tanto quer Olha só, vamos abrir aqui Só que hoje a Lili pediu abacate E o Otavinho pediu morango Então vou começar pelo da Lili Ó, a tampinha de proteção tá aqui Pra não sujar minha bonequinha Então ela pediu abacate Vou colocar aqui um pouquinho de corante em gel Porque... Ai, caiu muito O meu verde é sempre em gel, gente Vamos bater? Acho que deu Tirar aqui E o da Lili está pronto Olha só Já vou colocar aqui a tampinha com a proteção Pra não ter problema de sujar a minha bonequinha Olha que fofo Mas caiu muito, né, turminha? Não precisa colocar tanto corante E agora vamos fazer o do Otavinho Que também tá aqui, ó Com a tampinha de proteção E ele pediu moranguinho Nossa, eles inverteram total hoje, né? Vou colocar aqui duas gotinhas de corante Esse aqui já é... Vermelho Pra fazer o moranguinho E ele é bem forte Então não precisa de muito Vamos bater Ih, já foi Olha que fofura Nossa, ficou parecendo... Sei lá, goiaba, né, turminha? Vamos tampar E foi Então esse aqui é do Otavinho E esse da Lili Agora a gente tem que trocar os bebês E colocá-los na cama Vamos lá? Então vamos lá A mamãe voltou Crianças, já terminaram? Já sim, mamãe Muito bem E sem brigar, não é? Isso mesmo Olha só Olha só O mingau da Lili Oba! E o do Otávio Yuppie! Mas ó Vamos primeiro vestir? Vamos sim, mamãe Deixa ver, deixa ver Olha só Vou colocar esse pijaminha aqui na Lili Ai, lindo demais, viu? Lindo demais, né, Lili? Demais! Olha, tem até bolsinho Ai, é tão charmoso É sim, mamãe E o do Otavinho Ai, esse é o meu favorito Você sempre acerta Eu sei, meu filho Ó, de bolinha Tão fofinho Deixa eu vestir primeiro o Otavinho Vem aqui, meu filho Tá bom, mamãe Ô, galerinha Vocês já clicaram no gostei? Clica no gostei, turminha E se inscreve no canal Se ainda não forem inscritos Eles vão clicar, mamãe Eu sei Eles adoram esses bebês, né? Isso Eu e minha irmãzinha gêmea Pois é Ô, galerinha Quem que vocês acham Que são os mais queridos Aqui do canal? Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu acho que sou eu e a Lili Será? Eu acho que sim O que você acha, Lili? Eu também acho, mamãe Acho que sou eu e o Otavinho Por quê? Vocês me vêm brigando Ah, mas a galerinha gosta da gente, né? Ah, então tá bom É bem capaz, viu, Lili? É bem capaz Ai, que lindinha Coloca aqui a mãozinha Ih, gente Ó, eles estão passando da hora de dormir, galerinha É verdade Não é pra dormir tão tarde, né? Não, não Ó, vamos lá tomar o mingau Vem aqui, Otavinho Tá bom, mamãe O do Otavinho foi de morango Isso Toma lá, meu filho Ai, mamãe, não quero mais não Ai, Otavinho Tá bom, meu filho Vou deixar aqui do ladinho da cama, tá bom? Tá bom Agora você, Lili Yelp E eu já pedi de... Abacate Toma lá, minha filha Ô, galerinha Você gosta de abacate? Delícia Ai, mamãe Mas eu não quero mais não Ai, Lili Tá bom, minha filha Mas olha, se sentir fominha, você toma, tá bom? Tá bom! Então olha lá, vamos pra cama Primeiro a Lili Não, vou colocar primeiro o Otavinho Que ele já caiu da cama uma vez O quê, mamãe? Não conta não! Tá bom, Otavinho, deita aí, meu filho Agora você, Lili É, ele caiu da cama mesmo Quando a gente ouviu, foi catapum! Não, também não foi um barulho tão forte assim, não Foi sim, mamãe! Ai, 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 esses dois, viu? Vou colocar aqui um cobertor bem quentinho E foi isso, turminha Espero muito que vocês tenham gostado Da rotina da noite da Lili e do Otavio Não esquece Clica no gostei, se inscreve no canal E deixa um super comentário, ó Não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau! Dormindo, crianças! Eu não sei.